A porra dessa vida é intrigante meu parceiro Não se deixa cair diante ao seu desespero Então bola esse beck, solta brisar no ar Escutando esse beat enquanto minha história eu contar Viveu num mundo escuro repleto de podridão Sando com vida melhor, mulheres e mansão Hoje escrevi esse hit pra você entender Que mais um que sai no curso no corre louco dos plaquês Fumando do verdinho, skank natural Com a puta do lado, chupando o meu pau Meu cartão tá sem limite, mas nem sempre foi assim Só eu sei o que eu passei, sempre regrando o meu jardim Minha mente macabra, vem me dando medo Vou pedindo ao Deus maior pra me tirar todo o tormento Assim eu sigo o sábio, sábio caladinho Na captura do cast, tô bolando as três fininhas Puta do olho azul, vem sentar em mim Tenho casa, carro, grana, então vem rebolar pra mim Eu sei que você gosta de fama e dinheiro Então vem requebra essa raba no fundo do sapageiro Você olha pra mim, fica sem entender Como aquele rapaz conseguiu hoje vencer Minha velha guerreira, meu pai um sofredor Trabalhar de sol é só, mas comida nunca faltou Políticos imundos mentindo pra você Se eu fosse esse repórter, mandaria se fuder Vamos ver se é isso tudo na hora de fazer Não venha com suas palavras na intenção de vencer Porra Epoca Não venha com suas palavras na intenção de vencer